Jogo das frases, todos jogam pra terminar o bloco, frases de produção, piores coisas para se ler numa receita médica. E não interromper o uso mesmo depois de brocha e careca. Tomar Dilma em uma hora enquanto estiver dormindo. Remédio para tomar no... Três comprimidos, uma pomada e ouvir o CD do Calypso três vezes ao dia. Faça a receita exatamente como está escrito até o fim. Tomar três vezes ao dia, ao morrer, interromper o uso. Miozinho, senhoras e senhores! Caça a receita. Para achar a pista três, você deverá procurar atrás do rio. Senhoras e senhores, quinta categoria volta daqui a pouco no Chá e Daê. Após o uso, não respirar. Não recomendado para seres vivos.